Chega pra cá, Marquinhos de Lys! O que ele vence agora? Ele vence assim pra frutela! Pichinho pra parar! Obrigado, gente! Que gogó bonito, hein? Que coisa bonita! E é prata da casa! Santo de casa também faz milagre! Daqui a pouco vou querer você aqui comigo, tá bem? Pra cantar um negócio comigo! Gente, muito boa noite! Tem gente até de Curitiba aí! Isabel de Curitiba tá aí! Tem gente de realengo! Vem aí pra assistir o show! Muito legal! O sétimo Festival Cultural Benedito Lacerda! Sétima edição! Agradecer a toda a Guarda Municipal, a Polícia Militar, pelo serviço maravilhoso, a toda a produção do evento! A todos vocês que vieram aí pra curtir o show! Palmas pra gente! É isso aí! Santo sangro, hein? Que beleza, hein? Vou começar a cantar um partidinho que eu fiz lá em São Paulo! Faz o som maior pra mim! Tchau! 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 Cachaca de lito é conflito Ai, que conflito Roubar o cacredo do seu pedido É conflito Ai, que conflito Roubar o cacredo do seu pedido É que o povo virou tamborina de cana Ai, que conflito É conflito do planeta Passado atrás da cerveja gelada Cachaca de lito Agora faz um ramalho Eu sei que é Olha, eu sei que tem uma menina Que gosta de beber uma cerveja Quem gosta de cerveja faz barulho aí Até a polícia gosta de cerveja Todo mundo gosta de cerveja E isso eu fiz em homenagem A minha mulher que tá aí presente aí Esse partido eu fiz pra minha mulher Vai lá aí 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 Uba Vai lá aí 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 Todo esponja já incorporou Já incorporou Pra marar Se alguém cantar com esse sussupir Já perdeu o superte Ei Vai lá aí Não dispôja aí Escurraça Peque mais de seu verdade Sem usar o colete Toda esponja já incorporou Já incorporou o programa Nossa Regina Se alguém vai estar do seu O que vai perder o que vai ser Toda esponja e furaça Peque mais de cinco caixas Sem usar o colete Toda esponja quase chega Se se esforça na boca Peque uma purinha para viver Ela se cruzava e recebeu pra mará E aí vem tirar a boca, deixa a busca Sem que a luta Toda esponja e furaça Peque mais de cinco caixas Sem usar o colete Toda esponja já incorporou Já incorporou o programa Nossa Regina Se alguém vai estar do seu O que vai perder o que vai ser Toda esponja e furaça Toda esponja e furaça Peque mais de cinco caixas Deus é o colete Uma ropa da sete e vinte atores Veja bem o que retorna É pra mará se manifesta Toda esponja e da consulta Quando o sábado tá chegando Com muito rolo E o seu prato é esse Peque mais de cinco caixas Sem usar o colete Oh lá 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 E você tem seu amor, pega em frente e não se afavore E na vida em transparência do amor, vai saber o que é na sua hora As vezes a felicidade demora chegar Ali é que a gente não pode deixar de sonhar Quem vem essa porta nunca não pode correr Ninguém vai poder atrasar, quem nasceu pra vencer É dia de som, mas o tempo pode fechar Juga a sua cabeça, tudo bem que você não vai Alguém não precisa aprender, de fora eu tenho que cantar É Deus quem aponta a estrela, só vocês Quem vem essa cabeça, vem o bem, vai saber o que é na sua hora Quem vem essa tristeza demora Amigo, hoje a mente me lança Se ligou é ele que você não pode correr Todo mundo cantando com a moda e cá do fim Pega essa cabeça, vem o bem, vai saber o que é na sua hora Onde é que ele está? Todo mundo cantando com a moda e cá do fim Amigo, hoje a mente me lança Se ligou é ele que você não pode ser Vem só mais de ser babado e de ser Como é todo mesmo, como é esse momento Que faz me letrar com toda a nossa amizade Sério é ser na verdade, sem medo de agir Em nossa intimidade você vai poder O meu amigo, o meu amigo, hoje a minha inspiração Se ligou é ele que você não pode ser Em forma de ser babado e de ser Ai Luciana, como é todo medo Igual é esse momento Que faz me letrar com toda a nossa amizade Encarecendo a verdade, sem medo de agir Em nossa intimidade você vai poder Eu vencendo na vida que eu confiei Encontrava hoje o mundo do meu Com você que sento que jamais falhei Hoje ganho muita força, tô no meu reto Carmo frio Amigo, amizade Nem mesmo a força do tempo vira, bem ruim Somos legais Nem mesmo esse estampado de amor vai dozinho do mim Quero chorar Quero chorar o teu choro Amigo, amizade Valeu por você assistir Amigo, amizade Quero chorar, quero chorar Quero chorar o teu choro Quero chorar o teu organismo Valeu por você assistir Amigo, amizade Só menor Adoro fazer choro Que a gente pode cantar as coisas de maí Eu nasci lá em Madureira E o poeta de mangueira fez um sucesso tremendo O sol vai te brilhar, mas não vai te dar a luz Vai te enxergar no coração O mar vai teimar, tá sem medo O amor vai te enxergar no coração O sol vai te brilhar, mas não vai te dar a luz Vai te enxergar no coração O mar vai te enxergar no coração O amor vai te enxergar no coração O amor vai te enxergar no coração O amor vai te enxergar no coração O sol vai te enxergar no coração O sol vai te enxergar no coração O sol vai te enxergar no coração O amor vai te enxergar no coração O amor vai te enxergar no coração O amor vai te enxergar no coração Obrigada.